Vem pra essa troca Aqui sentado nessa mesa Já tô aqui da saideira Tentando apagar a tristeza Num copo de cerveja Mesmo Donde sofrimento é pouco Pra que não ouve os amigos Me deixe mais Todo mundo me avisou E eu ia ser traído Não precisa ter pena de mim Nesse sentido e a vida sofrida Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Dinheiro Eu não tenho não Mas paixão eu tenho com força Para vir Chama, paixão Me deixe em paz Me deixe em paz Todo mundo me avisou Que eu ia ser traído Me deixe em paz Ainda Não precisa ter pena de mim Eu sempre tive a vida Sofrida Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Jack